Olha, eu jamais nomearia uma pessoa em função de ser de uma corporação ou não. Ou seja, você pode nomear militares para o governo? Nada contra. Eu conheci grandes militares. Conheci grandes patriotas nas Forças Armadas. Grandes, grandes, grandes patriotas nas Forças Armadas. Isso não significa dizer que só haja patriotas nas Forças Armadas. Eu acho que os militares que cercam o Bolsonaro estão prestando um desserviço ao país, por exemplo. Isso não tem nada a ver com as Forças Armadas. Isso tem a ver com indivíduos que assumiram posições. Então, eu sou contra essa história de criticar as Forças Armadas pela conduta dos ministros militares do Bolsonaro. Nós não podemos cometer esse erro. Esse erro que foi cometido contra outras instituições não se deve cometer contra as Forças Armadas. Nós temos que separar a questão institucional. É a mesma coisa que atacar a igreja católica pela conduta de um padre. Ou atacar a igreja evangélica pela conduta de um pastor. Você não pode fazer isso. Nós não devemos macular as Forças Armadas em virtude da conduta completamente equivocada de ministros militares do governo Bolsonaro. Uau!